Oi gente, bonjour, olha eu aqui de volta e aproveito para desejar a vocês um 2018 2018 bem desequilibrado com mais coisas boas momentos felizes e tudo que vocês desejarem de bom do que momentos tristes e com dificuldades normalmente eu deveria estar aqui começando no meu terceiro capítulo mas eu fiquei abusada não tô gostando do que eu tô fazendo tá um pouco monótono e pronto aí eu decidi de fazer outra coisa eu cortei a história no meio e vou começar a falar da minha época em que eu consegui o meu primeiro trabalho pronto e as dificuldades que a gente me encontra para conseguir o primeiro trabalho pronto vou contar tudo isso para vocês este episódio vai se chamar a vida não é sempre um longo rio tranquilo pronto isso aí é meu título para essa história esse pedaço de história cortando essa história de vida assim pelo meio hoje eu vou contar para vocês é como eu comecei a trabalhar aqui na França e minha vida é minha evolução profissional como foi que eu cheguei até onde eu cheguei hoje então pronto é essa história começa no meio da rua um dia eu me encontro na rua mas quando eu digo na rua é na rua literalmente na rua é sem domicílio como a gente diz aqui é que um dia eu eu saí de casa cedinho para ir fazer um curso aqui existe eu vou dizer curso porque é mais fácil para compreender como é o sistema é aqui existe os programas de de para ajudar as pessoas que não têm emprego a saber como é encontrar um método como procurar emprego como fazer entrevistas e eu nunca tinha trabalhado nem no brasil e então a essa época época na França nenhum trabalho e aí eu digo eu vou fazer esse curso para me ajudar assim como saber como é conhecer o meio profissional né e o mercado de trabalho como é que pode se passar na França e lá o objetivo desse curso é de aprender a fazer um cv um currículo vida é aprender como fazer entrevistas profissionais e por aí vai né todo o protocolo de uma procura de trabalho e um dia de manhã eu saio de casa para ir para meu curso e deixo né o galego com o Antoine que era pequenininho três anos e fui embora de manhã cedo fazer o meu curso é um curso que é esse programa é grátis é o governo que oferece esse tipo de serviço e que você ganha também um saláriozinho para fazer isso você aprende ainda mais é pago para aprender né são formações profissionais e aí pronto eu saio de manhãzinha cedo vou fazer meu curso e a dia meio-dia eu volto para casa para almoçar chego embaixo aí tem aqueles badzinho que você mostra no sistema eletrônico e a porta se abre então a porta de baixo se abriu eu subo guardo minha chave subo e chega no segundo andar e me atentamente vê uma coisa assim eu vejo alguma coisa diferente mas eu não realizei não mas eu vi que alguma coisa tinha se passado ali nesse tempo que eu estava lá de fora a fechadura da porta ela brilhava mais do que o normal mais do que o hábito né e pronto aí eu pego minha chave a tento abrir a porta a porta a chave não entra na fechadura tento ainda cinco minutos dois minutos dez minutos minutos e nada da porta a chave não aí imediatamente eu retrospectiva é diz pronto então aconteceu o que aconteceu pronto aí eu fui de o que é que eu vou fazer né porque é um frio daqueles sabe de matar eu não posso voltar para o curso porque tá fechado e eu tenho que fazer alguma coisa aqui sem nessa época não existia telefone celular pronto aquela confusão naquele desespero aí eu disse pronto eu acho que eu vou na casa daquela menina que tem uma menina que faz o mesmo programa que eu a gente pegava o mesmo anos ela morava pertinho aí eu tinha já tinha visto onde ela tinha descido né não era uma amiga uma pessoa que a gente dizia se dizia bonjour bonjour ou revoar ou revoar pronto ficava ali naquela sem proximidade e eu digo como essa menina mora por aqui eu vou procurar a casa dela aí pronto fui lá onde eu vi que ela descia e procurei e procurei na caixa postal o nome dela aí achei a caixa postal viu o número do apartamento e chamei né pela siga pela cigarra né apertei e ela desceu e surpresa de me encontrar ali pronto eu digo que eu tava precisando dela eu tava precisando dela e ela me fez entrar eu fui no toalete porque eu tava precisando eu tava na porta ali doida pra pra já ir no banheiro também com aquelas preocupações mensuais né de mulher dom que aí eu pedi a ela pra entrar primeiro no banheiro não sei o que pronto aí ela me fez entrar me escutou escutou minha história e depois ela perguntou se eu queria comer eu disse não tô querendo comer não mas ela me deu um iogurte eu comi um iogurte e ela me ensinou né que eu até então eu não sabia que existia esse serviço me disse que tem um serviço social pertinho lá da onda a gente porque todo bairro aqui na França tem um serviço social onde tem psicólogas assistentes sociais toda essa turma pra ajudar as pessoas que tem necessidades aí eu diga então eu vou lá falar com uma pessoa pra saber o que é que eu faço hoje né e fui a 14 horas chegou ela voltou para o curso e eu fui ver as assistentes sociais no serviço social no centro social e aí eu contei com o meu português com o meu francês né rasteiro como a gente diz mas consegui que ela entenderam bem a situação aí como fazer né eu sem agenda pra telefonar pra alguém né sem telefone celular que não existia as agendas nessa época que era aquelas agendas que a gente deixava perto do telefone A, B, C, E, D que a gente procurava pronto que é o negócio das antigas e eu imprudente nunca pensei em pegar minha meus números que eu poderia eventualmente precisar e colocar na minha bolsa não ir embora assim sem sem nada sem nenhum repertório na mão pronto aí falei para a gente social e eu disse eu tenho minha sogra que mora a Luxemburgo é um país que tem pertinho daqui da França ela trabalha lá ela mora lá e só tá aqui o final de semana mas a semana tinha começado apenas aí eu tava precisando aí eu disse não mas ela tem um amigo dela amiga aqui é namorado né tem um namorado dela que é médico ele era um grande médico do hospital famoso aqui aí pronto dei as coordenadas para ela tudo e então ela tentou telefonar e no momento conseguiu falar com essa pessoa que compreendeu imediatamente a história e que me ajudou muito nessa época pelo telefone as assistentes sociais deram um endereço de um hotel e os dois juntos resolveram o meu problema né por telefone ele paga um hotel durante três dias dá uma carta bancária dele faz uma reservação no hotel e pronto eu passei essa primeira noite em um hotel o rosman felizmente felizmente era um hotel assim mais chique né assim um chique da cidade então com a a pessoa que tava atendente a recepcionista e eu pude fazer pedir fazer um pedido de roupas roupas básicas que eu tava precisando aqui eu tava com nada né aí ela fez encomendou as roupas principais que eu precisava e assim eu pude passar uma semana eu comia em um restaurante que fazia parte desse desse programa porque o restaurante era um restaurante escola e como eu estava no mesmo programa de ajuda ao trabalho eu pude ir comer todo dia nesse restaurante de manhãzinho eu fazia um cafezinho numa padaria coação com café e de meio dia eu comia mais mais consistente um almoço mais consistente que eu pagava um pouquinho de nada e aí foi eu esperei minha sogra chegar ao final de semana porque a gente tinha que ir à procura de um apartamento que eu pudesse me hospedar e a gente só tinha sexta e um sábado se não a semana continuava e a gente no hotel né caríssimo e aí eu disse a gente foi sexta-feira a gente passou o dia todinho procurando nas agências imobiliárias aqui é super complicado pra conseguir imediatamente lá em cima da hora um apartamento pra alugar né porque é muito caro e além do mais é muito protocolo administrativo pra conseguir né pra fazer então a gente passou a sexta todinha nas agências imobiliárias o sábado de manhã que era aberto até meio dia e então a gente só fez isso passou dois dias intensivo procurando e um momento tem uma dona que oferece um apartamento um quartinho de nove metros quadrados porque ela viu a situação né aí a gente disse vamos pegar porque é urgente né pegamos esse apartamento e os nove metros quadrados aqui a gente não tem o direito de alugar pessoa não teria o direito não tem o direito de alugar como apartamento para que eu tivesse as ajudas do governo né a locação com um para o aluguel então a gente faz uma maruagem nos papéis e dizendo que o apartamento que 11 metros 11 ou 12 metros para poder me dar o direito de a a ter uma ajuda do governo aí pronto a gente fez essa maruagem no dia mesmo eu fiz a mudança mudança mudançazinha pra esse apartamento a gente compra um sofá cama o necessário uma geladaria bem pequenininha pronto pra que eu ficasse hospedada nesse quartinho pronto a história essa eu me lembro eu esqueci de dizer pra vocês esse dia esse primeiro dia que eu dormi no hotel no hotel eu me acordo era inverno já passei a noite sofrendo chorando como uma madalena com a minha situação não saber se eu voltar para o brasil ou se eu ficar na França aquele dilema né e eu me lembro bem que quando eu me acordar primeiro dia nesse hotel me acordo me levanto e vou embora para o meu curso mas só que quando eu saio para aumentar ainda mais a complicação da minha história e da minha vida eu saio aí tinha tido uma chuva de verglá que a gente chama aqui é assim é a chuva é um chuvinho é um chuvisqueiro bem pequeno uma garoa né mas que essa garoa é tão gelada e com a temperatura do solo que é mais quente do que a atmosfera se transforma uma placa de gelo um sofrimento maior do mundo eu sem ter o material de inverno necessário mesmo uma luva tudo sapato para não escorregar tudo isso não tava com nada né e eu saio do hotel e a calçada para poder ir para o meu curso eu tinha que atravessar perto né no centro da cidade eu tive que atravessar e pegar uma calçada que era uma ladeira e quando eu cheguei nessa calçada pronto desesperei porque eu saí deslizando como se eu tivesse patins ao deslizei em pé né ficou um patins mais ou menos uns três quatro metros sem ter uma árvore nada para mim olha aquele sofrimento de gente perdida no mundo desse nesse frio desesperada e pronto eu me lembro perfeitamente desse dia de inverno pronto o resto dessa história eu vou contar para vocês e no meu capítulo nos capítulos que vão vir vir um momento vocês vão encontrar a história vai se encontrar e vocês vão começar a quebra-cabeça vai se juntar vou ver vou vir com meu terceiro capítulo e vou continuando essa história de trabalho aí que nem para poder chegar hoje de mostrar um pouco o que eu faço minha evolução profissional como eu consegui se sair dessa história porque é preciso muita força depois de ter passado aquele aquela fase edilíquia onde o príncipe bateu na minha porta e me trouxe para aqui para esse país e eu vou contar para vocês e no terceiro capítulo como eu cheguei pronto as coisas mudam vou mostrar para vocês que é complicado e que a frança não só esse sonho que todo mundo as pessoas sonham demais para que pergunta como você fez como é que eu devo fazer para mim eu vou contar para vocês um pouco dessa história desse sacrifício de uma campinense aqui nesse país sofrendo sozinha sem ninguém e pronto eu termino por aqui depois eu venho nessa história vou terminar contando os meus vou fazer um feedback contando passado e vocês vão encontrar a história toda no final vou aproveitar para falar de uma curiosidade zinha como é o hábito então hoje eu vou falar da marca de carro Peugeot Peugeot eu não sei se vocês perceberam que todas as siglas da da desses carros Peugeot eles têm um zerozinho e antes quando Peugeot começou a construir carros esses algarismos só tinha dois se chamava 10 se chamava 12 1912 25 e por aí foi e foi em 1928 no salão do automóvel em Paris é muito famoso esse salão é em 1928 é Peugeot lança seu primeiro carro com três algarismos que foi a 201 e esse algarismo normalmente se encontrava na na frente do carro na capota dos carros né e em 28 eles perceberam que ia causar uma dificuldade de colocar três algarismos né 201 para o primeiro carro depois eles fizeram a 301 e por aí foi até hoje só que hoje são quatro algarismos e mais eu acho sei lá quatro e aí eles perceberam que esse três algarismos ia causar um problema de colocar essa sigla na frente do carro na capota do carro porque na capota do carro nesse mesmo lugar se encontrava um sistema de demarragem do carro para ligar o carro com a manivela e aí eles disse a única solução é de fazer um buraco nesse zero aí fizeram buraquinho no zero do 201 para que a gente pudesse colocar a manivela e ligar o carro pronto e daí ficou é a marca Peugeot é fez sua marca registrada e tem até uma anedotazinha porque o carro Porsche e a marca Porsche em 1963 criou a sua famosa que hoje é famosa foi a o carro 901 com o zero no meio só que impossível de lançar esse carro porque Peugeot proibiu porque o zero todas as a os no todos os algarismos com zero três algarismos com zero no meio se tornou uma marca irresistrada da marca Peugeot e a Porsche teve que rebatizar seu carro 901 pelo nome pela sigla Peugeot 911 que a famosa Porsche 911 vai lá vai lá a curiosidade do dia um pouco da minha história triste mas eu acho que é o tempo que o tempo tá horrível é vou ficando por aqui volto vocês se vocês gostarem né vocês compartilhe vocês like vocês se inscrevem no meu canal tá certo isso aí vai me motivar é senão vou ficar triste com a minha história vou ficando por aqui até a próxima tchau au revoir e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.